A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da ICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da ICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Freiser, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse, Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros. É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para ICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca, diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos. É preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que, em nosso redor, vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade. Eis nosso objetivo. Fraternidade. Eis a nossa missão. A ICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional e a Rádio Rio de Janeiro, estão solidárias nesses propósitos. Bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas, para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema, não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira Rádio Rio de Janeiro Quer ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21-3386-1422, repetindo 21-3386-1422. Você também pode se cadastrar pelo site Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21-3386-1422. 21-3386-1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21-3386-1422. 21-3386-1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21-3386-1422 ou acesse rádio-riode-janeiro.digital barra Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM 50 anos no ar Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao Momento de Solidariedade, um programa da ICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Luciane Martins, diretora acadêmica da Fraice. E para o programa de hoje, nós vamos continuar um bate-papo com a empresária Isabel Gurjão, que foi a nossa entrevistada do programa passado. Seja bem-vinda mais uma vez, Isabel. Muito obrigada, Luciane. É um prazer estar aqui com vocês. Para o nosso ouvinte que não estava conosco no último programa, eu vou fazer um resumo aqui do que a gente conversou. Aliás, eu vou deixar a Isabel fazer esse resumo. Nossa! Da Isabel empresária. Bom, vamos lá. No último programa, a gente falou um pouquinho dessa veia de empreendedorismo. Falamos aí um pouquinho dos negócios em que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. E todo esse desafio de empreender no Brasil, mas que é, acho que, uma das veias de todo brasileiro, né? A gente acredita, a gente pode e a gente vai. Isabel, então, uma administradora que empreendeu no ramo aí da moda feminina, né? Isso. E na cafeteria e na loja de chá. Exato. Mas hoje a nossa conversa vai ser sobre recursos humanos. Quem é ou como é, Isabel, o gestor de recursos humanos? Interessante, né? Se a gente olhar o gestor de recursos humanos, no passado, eu poderia te dizer que era a pessoa responsável pela área de administração de pessoal, também conhecida como departamento pessoal, responsável exclusivamente para fazer os devidos pagamentos, processar uma folha, e que era o terror, né, de todo colaborador. Passa no RH, já era o frio na barriga. Porque era quase que o RH demitia. Hoje eu te digo que o gestor de recursos humanos é parceiro. A proposta que se espera no mercado é a parceria da área de recursos humanos, no sentido de contribuir para que o negócio prospere. Afinal de contas, o que a gente tem? A gente tem dentro de uma empresa pessoas. O capital mais importante que uma empresa pode ter é o capital humano. Seja pelo conhecimento, seja pelas habilidades, seja pelas atitudes, e claro, pela produtividade que possa ser feita, pode ser gerada, e o lucro que terá como resultado. Então, o gestor de recursos humanos hoje é um parceiro do negócio, com um papel extremamente importante no desenvolvimento organizacional. Então, nos tira uma dúvida, Isabel, como é que é essa formação? É um curso superior? O gestão de recursos humanos é um curso superior tecnólogo, de dois anos, e o mais legal desse curso do tecnólogo é porque a gente está falando de um curso focado. É interessante porque algumas pessoas pensam assim, mas ensino superior, dois anos, alô, a gente olha, a gente progrediu. Existe hoje a possibilidade da gente se formar exatamente naquilo que a gente quer, de uma forma mais focada, mais direta. Enxuta, poderia-se dizer assim. Enxuta, considerando exatamente as disciplinas e as práticas daquilo que você vai efetivamente exercer. Vou pedir licença para fazer um comentário que uma vez eu ouvi do meu filho, Gabriel, que ele falou o seguinte, Mãe, eu estou doida para ir para a faculdade. Eu, por que, Gabriel? Porque aí eu não vou ter que estudar um monte de coisa, as coisas serão mais direcionadas, porque ele odiava estudar um monte de coisa que para ele não fazia sentido. E eu acho que a proposta do tecnólogo vem exatamente para isso. Para direcionar, focar, para que você possa, de uma forma mais veloz e ágil, concluir o seu ensino médio, estar pronto, o seu ensino superior, desculpa, e estar pronto para o mercado de trabalho. Você acaba focando num objetivo para uma proposta já estabelecida, né, Isabel? Exato. E conta para a gente qual é a diferença entre o ensino superior em RH e administração. Eu já até dei um spoiler antes, né, acho que essa situação do focado. Eu sou profissional, minha formação é administração, mas o interessante nessa história toda é que quando você entra na área de, quando você começa e faz o curso de administração, ele é muito abrangente, né? Para cada semestre você estuda uma área diferente. A gente tem finanças, a gente tem contabilidade, a gente tem custos, a gente tem produção, a gente tem RH. E se o estudante ainda não tem ideia do que ele quer fazer, ele ainda não se descobriu, segue até aquela frase muito comum do filme Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Já o curso, o tecnólogo, ele já te dá um direcionamento, você já entra, sabendo as matérias, qual é a sua expectativa de profissão que você tem e principalmente o mercado que você vai atuar. Já o administrador, você precisa ao longo do curso descobrir qual é a área que faz sentido para você para daí, então, você conseguir atuar. Então, eu acho que se as pessoas não têm isso muito claro, a administração pode dispersar um pouco. Que esclarecimento fantástico, né? Muito obrigada. Você é docente da FRAICE. Sim. Que privilégio nosso. E eu fico muito feliz com isso. Em que curso você ministra a aula e quais são as disciplinas efetivamente que você dá? Não podia ser diferente, né? Gestão de recursos humanos. Dentre as disciplinas de recursos humanos, gestão de conflito e negociação, planejamento estratégico de RH, psicologia organizacional, em administração, gestão de pessoas 1 e 2. Muito bacana. A gente vai dar um intervalinho rápido e a gente volta já já para continuar esse bate-papo. Seja solidário com a ICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21-99663-8974. 21-99663-8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. A Rádio Rio de Janeiro e a ICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na FRAICE. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora 21-2209-9413, 2209-9413 ou por WhatsApp 21-99509-5241. 9-9509-5241 e garanta a sua bolsa. Voltamos agora para o nosso segundo bloco. Estou recebendo aqui Isabel Gurjão. É a segunda vez que ela participa do programa. O programa passado ela falou sobre seus empreendimentos. E hoje a gente está falando especificamente sobre o nosso curso de recursos humanos. E ela falou um pouco da diferença entre o curso de RHE e administração, das disciplinas que ela ministra. Isabel, qual é a proposta do curso da FRAICE? A proposta do curso da FRAICE é bem interessante. E aí eu gostaria muito que a gente pudesse dar atenção a isso. A FRAICE tem uma proposta de inclusão, da diversidade. O nome por si só já se fala. Faculdades Reunidas de Assistência à Criança Excepcional. E todo esse processo que a gente hoje vem vivenciando de diversidade, de inclusão, de olhar essa minoria com um olhar mais humano e não mais todo aquele processo que a gente tinha de se espantar. E essa proposta que traz dentro da FRAICE é o olhar humano para as pessoas. Cada um não é mais um número, é uma pessoa, vamos assim dizer, uma história diferente. E essa proposta acaba combinando bastante quando a gente está trazendo isso na sala de aula. Eu costumo dizer que na sala de aula não tem papéis separados entre professor e aluno. O que você tem é uma integração. A gente compartilha a informação e a partir daí a gente cresce, a gente se desenvolve. São várias as histórias que os alunos passam, são várias as informações que eles trazem. E a partir dali a gente compartilha conhecimento, descobre oportunidades de como implementar todos os assuntos que a gente tem de gestão de pessoas no dia a dia deles e até no nosso. Essa é a maior proposta que se tem hoje na FRAICE. E acaba sendo um grande diferencial, né, Isabel? Com certeza. E vem de encontro a nossa missão, que é o incluir, formar e transformar. Perfeito. Isabel hoje é professora, mas já esteve lá no banco acadêmico, enquanto estudante de administração. E o que você vê de diferente do aluno daquele tempo para o aluno de hoje? Para responder essa sua pergunta, eu vou ter que olhar sobre o viés de recursos humanos. E aí a gente fala um pouco de gerações, né? Eu sou da geração Y. Na geração Y, a gente tinha um comportamento um tanto diferente. Pode-se dizer de continua-se o interesse, mas era um tanto menos acelerado, com um pouco menos de oportunidades de dispersão. E aí o que eu digo hoje dos estudantes que a gente tem sentado as cadeiras, e a gente tem na sua maioria a geração G, a geração milênio, é um comportamento diferente. Eles começavam pensando aí nos acessos. Eu não tive acesso à internet, né? O que a gente tinha era, no máximo, os livros, biblioteca. Enciclopédias? Enciclopédias. Pois é, a gente tem hoje um acesso absurdo. A gente joga lá no Google qualquer pergunta, ele vai ter certamente uma resposta. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem é uma curiosidade aguçada, e mais do que isso, uma criticidade. Porque como você tem acesso a tudo, um aluno interessado, ele leva para o Google, e depois traz esse exemplo para a sala de aula. Que era uma discussão saudável, né? Exatamente. É o que você falou. Não é o professor que ensina e o aluno que aprende. É uma troca. Exatamente isso. Essa oportunidade das críticas ajudam bastante nessa troca e no crescimento que a gente tem. Um desafio para o professor é essa dispersão. Hoje todo mundo quer ficar plugado, quer dizer aonde está, quer publicar alguma coisa numa mídia, o WhatsApp rola o tempo inteiro. Tudo a gente marca hoje com o WhatsApp. E aí é um desafio para o professor prender a atenção desse aluno, para que ele não fique disperso pensando no que está lá do lado de fora. Porque ele está assimilando uma série de coisas ali dentro. Então também tornou-se um desafio. Mas eu acho que esses desafios, eles vão de encontro com a oportunidade que a gente tem de troca. Porque, vamos lá, as dificuldades que a gente pode ter enquanto professor, a gente pode perfeitamente contar com o aluno. Já passei por uma experiência de dar pau no computador. E aí, como é que eu faço? Não foi muito diferente. O aluno era profissional da área de TI, sentou, me ajudou, resolveu na mesma hora. com muito mais, como eu posso dizer, habilidades do que eu teria. Recentemente, eu lembro que eu fui a um médico, e o médico é um professor, e ele comentando que com a pandemia teve que dar aula no Teams. Ele falou, olha, eu tinha uma dificuldade absurda, e eram os alunos que me ajudavam. Olha o professor, você faz isso? Olha o professor, você faz aquilo? E eu acho que todo mundo teve essa experiência. O que eu posso dizer hoje, da diferença entre a minha geração e a geração de hoje, é que a gente precisa estar bem aberto para poder estar recebendo todas essas informações que eles podem compartilhar conosco. Que bacana isso, Isabel. Eu ficaria horas aqui conversando com você, porque o bate-papo foi muito produtivo, tanto na outra entrevista como nessa. Queria te agradecer imensamente a participação. Certamente, nós temos mais assuntos, né, para colocar em pauta. Muito obrigada pela sua participação. Queria convidar o nosso ouvinte para visitar as nossas redes sociais, acessar o nosso vestibular social, através do fraice.edu.br. Isabel, muito obrigada. Obrigada. Voltamos na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da ICE. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro e a ICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na Fraice. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento uma luz é de vir. Deus é ninguém esquece. Ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Para, pensando em Deus. A névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz é de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite. Sobre o mar há bulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente, alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir. quando tudo pareça a escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Momentos de Solidariedade, um programa da ICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Obrigada Vez E A